Item de número 1, processos 48 500 00 11 81 2016, dígito 52, 48 500 00 11 80 2016, dígito 16, 48 500 00 11 79, 2016, dígito 83, 48 500 00 11 85, 2016, dígito 31, 48 500 00 11 78, 2016, dígito 39, 48 500 00 11 77, 2016, dígito 94, 48 500 00 11 93, 2016, dígito 87, 48 500 00 11 76, 2016, dígito 40 e 48 500 00 11 75, 2016, dígito 03. Ratificação em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 35 da resolução normativa número 698 de 2015, que é a norma de organização anel número 18, da decisão proferida na segunda reunião pública extraordinária, realizada em 27 de julho de 2017. Relator, diretor José Jorosa Júnior, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Como o diretor-geral não estava presente na reunião extraordinária, farei novamente a leitura do voto. Então, no que tange até 16, em 25 de 2 de 13, o contrato de concessão número 1 de 13, otorgou até 16 a concessão do serviço público de transmissão, caracterizado no anexo 6A do edital do leilão 7 de 2012. Em 2 de maio de 16, a SFA e a SFF, após constatação da interrupção de obras e da falta de condições de econômica financeira, para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falha de transmissão número 1, devidamente notificado ao agente. Em 14 de 7 de 16, a SFA e a SFF emitiram o TI número 5, certificando até 16 da abertura do processo administrativo de inadimplência, com proposição de aplicação de penalidade de caducidade, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16, a TEA 16 apresentou a manifestação do termo de intimação. Em 2 de 9 de 16, em nota técnica conjunta, as duas superintendências, SFE e SFF, recomendaram a extinção da concessão otorgada à TEA 16. Em 8 de 11 de 16, a Equatorial Energia protocolou correspondência junto ao anel, informando quanto à possível transação de aquisição societária da TEA 16. A TEA 17, em 25 de 2 de 13, o contrato de concessão número 5 de 13, otorgou a TEA 17 a concessão do serviço público de transmissão, caracterizada no anexo 6A do edital 7 de 2012. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após constatação da interrupção das obras de falta de condições de econômio financeiro para continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressão número 2, devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 16, a SFE e a SFF emitiram a TEA nº 6, cientificando a 17 da abertura do processo administrativo de inadimplência, com proposição de aplicação de penalidade, caducidade e concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 17, apresentou manifestação de termos de intimação. Em 2 de nove de 16, em nota até conjunta, as superintendências recomendaram a extinção da concessão otorgada à TEA 17. Em 8 de agosto de 16, a Equatorial Energia protocolou correspondência junto à ANEL, informando quando a possível transação de aquisição societária da TEA 17. A TEA 18, em 25 de 2 de 13, o contrato de concessão número 6 de 13, e otorgou a TEA 18, a concessão de serviços públicos de transmissão caracterizados no anexo 6F do edital 7 de 2012. Em 2 de 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras de falta de condições econômicas e financeiras para a continuidade de empreendimento otorgado, expediram o relatório de fase de transgressão número 3, devidamente notificado ao agente. Em 14 de 7 de 16, a SFF e a SFE emitiram o TI número 7, cientificando a TEA 18 da abertura do processo administrativo de identidade e implência, com a proposição de aplicação de penalidade e caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para a regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 18, apresentou manifestação ou termo de intimação. Em 2 de 9 de 16, a nota técnica conjunta SFF e SFE recomendaram a extinção da concessão otorgada até 18, até 19. Em 1 de agosto de 13, o contrato de concessão número 9 otorgou até 19 a concessão de serviços públicos de transmissão conforme é caracterizado no anexo 6B do edital número 1 de 13. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras de falta de condições econômicas e financeiras, para a continuidade de empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressões número 4, devidamente notificado ao agente. Em 14 de 7 de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 8, cientificando até 19, da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade e decaducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para a regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 19, apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 2 de 9 de 16, em nota técnica conjunta, SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada até 19 até 20. Em 1 de agosto de 13, o contrato de concessão número 10 otorgou até 20 a concessão de serviços públicos de transmissão caracterizado no anexo 6C do edital 1 de 13. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após constatação da interrupção das obras e faldas de condições de economia financeira para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressão número 5, devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 7, cientificando até 20, da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade e decaducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16, a ATE 20 apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 2 de maio de 16, em nota até conjunto, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada à ATE 20. ATE 21, em 1 de agosto de 13, o contrato de concessão 13 otorgou até 21 o contrato de concessão de serviços, a concessão de serviços públicos de transmissão, caracterizado no anexo 6I do edital número 1 de 13. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras de falhas de condições de economia financeira para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressão número 6, devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 10, cientificando a ATE 21 da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade. Decaducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões e, 4 de agosto de 16 até 21, apresentou manifestação ao termo de intimação e, em 1º de 9 de 16, em nota técnica conjunta, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada ATE 21. ATE 22, em 25 de 2 de 14, o contrato de concessão número 2 de 14 otorgou ATE 22, concessão de serviços públicos de transmissão para construção, operação e manutenção de instalações de transmissão caracterizada no aneco 6B do edital 7 de 13. Em 2 de 5 de 16, a SFE e a SFF, após constatação da interrupção das obras da falta de condições econômicas e financeiras para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressões número 7 de 16, devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 11, certificando ATE 22, na abertura do processo administrativo e de imprensa, com proposição de aplicação de penalidade de caducidade e concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16, a ATE 22 apresentou manifestação ou termos de intimação. Em 1 de 9 de 16, em nota até conjunto, a SFE e SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada ATE 22. ATE 23, em 5 de 9 de 14, o contrato de concessão 15 de 14, otorgou ATE 22 a concessão de serviços por transmissão caracterizado no anexo 6B do edital nº 1 de 14. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras e da falta de condições econômico-financeiras para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressões nº 8, devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 16, a SFE emitiram TI número 12, informando ATE 23 da abertura do processo administrativo e identidade de imprensa com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto de 16, a ATE 23 apresentou manifestação ao termo de intimação e, em 1 de 9 de 16, anota até conjunto, a SFE e a SFF, recomendaram a extinção da concessão otorgada ATE 23. ATE 24, em 5 de 9 de 14, o contrato de concessão nº 20, otorgou ATE 24 a concessão de serviços públicos de transmissão caracterizado no anexo 6G do edital do leilão nº 1 de 14. Em 2 de 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras e da falta de condições econômico-financeiras para continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falhas de transgressões nº 9, devidamente notificado ao agente. Em 14 de 7 de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI nº 13, notificando a ATE 24 da abertura do processo administrativo e da imprensa com proposição de aplicação de penalidade e caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões. Em 4 de agosto de 16, a ATE 24 apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 1 de 9 de 16, anota até conjunto, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada à ATE 24. A SFE realizou a fiscalização do empreendimento entre os dias 15 de 2 e 4 de março de 16, com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de implantação das obras otorgadas. Em 30 de 5 de 16, fui sorteado de relator da matéria. Em 2 de 12 de 16, decisão judicial proferida no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa, deferiu o pedido de suspensão dos procedimentos de caducidade da concessão do grupo, providência diretamente relacionada com a preservação do patrimônio ativo das recuperandas, segundo o juízo da 5ª Vara Empresarial, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 3 de 12 de 16, a ANEL foi intimada a comparecer em audiência especial com a presença do parque do administrador judicial, das recuperandas e do representante do MME, em razão do deferimento do pedido de suspensão dos procedimentos de caducidade da concessão no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa. Em 8 de março de 17, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, encaminhou à SCT o parecer de força executória nº 67, referente ao processo de recuperação judicial do Grupo da Bengoa, para conhecimento e o devido cumprimento. Na mesma data, com vista ao cumprimento da decisão judicial, a SCT solicitou a manifestação no MME quanto à eventual alteração das condições que embasaram as otorgas dos referidos empreendimentos sob a ótica do planejamento setorial. Em 8 de março de 17, em cumprimento à decisão liminar do juiz da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a SCT instaurou processo administrativo específico para tratar de revisão da RAP dos ativos de transmissão em questão, o qual foi distribuído por conexão a este relator. Na mesma data, tendo em vista a decisão judicial e que os prazos já decorridos poderiam ter implicado alterações das condições que embasaram as otorgas dos empreendimentos, a SRT solicitou a avaliação do planejamento do poder concedente quanto à necessidade de nova licitação de empreendimentos da otorgados, a ABENGOA, quanto aos contratos de concessão nº 1, 5, 6, 9, 10, 13, 12 de 2013 e 2, 15 e 20 de 2014, das ATS 16 a 24, bem como se permanece válidas as condições que constam do documento conjunto EPL-NS. Em 25 de setembro de 2017, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela suspensão de segurança que impedia a tramitação do processo de caducidade das concessões otorgada a ABENGOA, de modo que não existe óbvio judicial para apresuração e deliberação da matéria por ex-colegiado ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Giovanni Trindade Castanheira Menicucci, representante das ATS de 16 a 24, transmissoras de energia. Gostaria de cumprimentar a todos os diretores, o senhor secretário, o senhor procurador e os demais presentes, todos em nome do presidente Romeu. E aproveito a oportunidade, presidente, para requerer a prorrogação do prazo de sustentação oral por cinco minutos, tendo em vista que falo por todas as representadas e a complexidade do caso decorrente, inclusive, dos desdobramentos judiciais. Está concedido. 15 minutos você tem. Agradeço. Inicialmente, como preliminar, gostaria de destacar que, conforme reza o regimento interno aqui da ANEEL, a urgência é pressuposto para a convocação da reunião pública extraordinária. Não havendo o requisito da urgência, tal convocação se torna nula. E aí, chamo atenção para o fato de que, após oito meses da decisão do juízo da recuperação judicial e após inúmeras derrotas da ANEEL no Poder Judiciário, essa agência buscou, com a suspensão de liminar, alcançar o que o Poder Judiciário já havia lhe negado inúmeras vezes. Interesse público, conforme mencionado na sessão de quinta-feira pelo ilustre procurador, não implica necessariamente em urgência, com devido respeito. Caso assim o fosse, todas as matérias tratadas pela ANEEL seriam consideradas urgentes. Além disso, a recuperação judicial também representa interesse público, isso por força de lei federal. Recuperar a empresa, manter empregos, manter contratos com os fornecedores, dentre outros, são fundamentos previstos na Lei Federal 11.101, Lei de Falências. Nesse sentido, há descumprimento da decisão judicial por via transversa. Daí a alegada urgência da ANEEL em correr sobremaneira com este processo. A própria AGU reconheceu, como dito pelo relator, a competência do juízo da recuperação judicial no parecer 67, salvo engano, de 2017. Se fosse urgente, de fato, o trâmite dessa matéria aqui na ANEEL, a agência teria se empenhado em atender o mais rápido possível ao comando do juízo da recuperação judicial. Não foi isso que se viu. Ao invés disso, se buscou, de todas as formas, tumultuar o processo da recuperação, apresentando inúmeros recursos manifestamente incabíveis. E aí faço menção a mandado de segurança no Tribunal Regional da Segunda Região, rejeitado pelo relator. Faço menção aos agravos de instrumento também rejeitados liminarmente. Enfim, superada essa questão, quanto à nulidade da convocação da reunião extraordinária, gostaria de tratar, como pontuado na sessão de quinta-feira pelo ilustre relator, sobre a extinção do processo administrativo 48.500.001.331.2017-17, cujo objetivo é o cumprimento da decisão do juízo da recuperação judicial. Com a devida vênia do ilustre relator, a premissa para a declaração de extinção deste processo administrativo, isso está equivocada, porque não houve perda de objeto. A decisão do juízo da recuperação judicial não foi cassada, como disse o relator. Apenas teve seus efeitos suspensos, mas a decisão judicial continua existente e válida. Apenas seus efeitos foram cessados pela decisão do presidente do tribunal. Então, com devido respeito, a extinção deste processo administrativo, remanescendo à decisão judicial que o deu origem, salvo engano, trará muito mais transtornos à relação com o trato da matéria do que soluções. Trata-se, seguindo na sustentação oral, trata-se de decisão política desta Casa, sem embasamento jurídico ou legal, em que pese opiniões em contrário. Há a impressão de um jogo de cartas marcadas, cujo resultado já foi previamente decidido. Antes da sessão de ratificação de hoje, a ANEL já tinha emitido ofícios recomendando a caducidade. Solicitamos cópias dos processos, cópia integral, mas o acesso a esses ofícios foi negado à empresa. Também foi negado acesso ao parecer 320 de 2017, mencionado na sessão de quinta-feira. Há a inegável violação ao contraditório em seu sentido amplo. E aí eu lembro a manifestação do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, onde ele disse que o direito à ampla defesa ao contraditório é muito mais amplo e não se restringe ao direito da parte de poder se manifestar, mas de ter os seus argumentos efetivamente analisados e considerados. aí a prova da fragilidade jurídica com a qual a agência, novamente pedindo vênia, entende ser possível embasar a condução desses processos. Tivesse segurança de um respaldo jurídico amplo e eficaz, não procederia dessa maneira, tendo em vista, inclusive, que os agravos podem ser julgados a qualquer momento pelo tribunal. Conforme dito na sessão de quinta, reitero hoje, há descumprimento de decisão judicial cujos efeitos estão simplesmente suspensos. Esse descumprimento resultará na falência das recuperandas. O patrimônio delas será esvaziado. Trata-se de ação premeditada, e aí repito o que disse na quinta, para criar uma situação de irreversibilidade, apesar da decisão estar ainda sob júdice. A continuidade desse processo busca apenas esvaziar o conteúdo decisório do juízo da recuperação judicial. Dando-se sequência a isso, e, eventualmente, sendo reformada a decisão do presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, nada poderá ser feito mais pelo juízo da recuperação. O agravo da ANEEL interposto perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde o mérito da decisão será analisado, ainda não foi julgado. É lá, e somente lá, que o mérito será analisado. O mérito pode ser analisado pelo juízo da recuperação judicial e pelo relator do agravo de instrumento e pela subsequente turma que fará a análise do mérito. Seja por força de lei, até mesmo, consta, inclusive, na inicial da suspensão de eliminar, o reconhecimento de que a suspensão de eliminar não analisa mérito, é uma decisão política e excepcional, podendo sofrer reforma ou modificações a qualquer instante. E aí destaco, como mencionado anteriormente, que a própria AGU já reconheceu como válida a decisão do juízo da recuperação judicial, cujos efeitos agora estão suspensos. Chamo atenção para a responsabilidade da diretoria. Essa diretoria, em absoluto, se nega ao comprometimento de todos com o bem público e com o interesse público. Mas a decisão que vossas senhorias estão tomando com devido respeito à luz do procurador está pautada a não parecer absolutamente questionável. E aí, relembro as palavras do procurador na sessão de quinta-feira, no nosso entender, com devido acatamento, induz a erro à diretoria, quando afirma que não há óbice jurídico à continuidade dos processos de caducidade. O único fundamento da procuradoria é a decisão do presidente do Tribunal do Rio de Janeiro. E aí, alerto novamente sobre as consequências do ato e da aventura jurídica que se tenta dar a seguimento com base nesse suposto fundamento jurídico. A suspensão da liminar não caçou, não revogou a decisão do juiz da recuperação judicial. Trata-se de uma decisão política e não sou eu que estou dizendo que a decisão é política, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse isso na decisão que deferiu o pedido a liminar. Essa decisão excepcional, precária, é passível de recurso e não analisa o mérito da discussão, conforme já mencionado. Por outro lado, no juízo da recuperação judicial, o Ministério Público, o relator dos agravos de instrumento no Tribunal do Rio de Janeiro, o relator do mandato de segurança no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, todos se manifestaram favoravelmente à pretensão das recuperandas, inclusive ressaltando a competência do juízo da recuperação judicial. Aqui, na recuperação judicial e nos agravos, é que o mérito será analisado, não na suspensão liminar. Disse o Ministério Público Federal sobre o mandado de segurança intentado perante o TRF da Segunda Região. Qualificou a defesa trazida do mandado de segurança como defesa pirotécnica, que de forma extremamente mal-intencionada tenta tumultuar o processo? A via processual correta para discutir a decisão do juízo da recuperação é o agravo de instrumento, repito novamente, que aguarda julgamento perante aquele Tribunal, conforme já mencionado, pelo desembargador do Tribunal Regional Federal, reconhecendo a competência da Justiça Estadual. Por outro lado, e aí no sentido de trazer novos elementos a vossas senhorias para que firmem seu convencimento sobre a segurança jurídica da continuidade desses processos, tomo a liberdade de trazer alguns trechos que entendemos relevantes para a compreensão de vossas excelências. Decisão da recuperação judicial. Na recuperação judicial, quando o juiz deu a decisão, constou, abre aspas, o Ministério Público emprestando seu apoio à pretensão das recuperandas, destacou o quê? No que toca a venda dos bens da devedora, a alienação será benéfica à sua reestruturação. Fato este que se coaduna com o objetivo previsto nesse procedimento. E aí o Ministério Público falando como fiscal da lei custos-leges. Em relação aos processos administrativos que tratam de caducidade das concessões detidas pelas ATS Greenfield, palavras da juíza da recuperação judicial. Entende o Ministério Público que a conclusão desses procedimentos poderá prejudicar a possibilidade de alienação dos ativos das recuperandas, motivo pelo qual os mesmos devem ser suspensos. Por todo o exposto e ante a concordância do Ministério Público, disse o juiz, defira os requerimentos formulados pelas recuperandas. Aí, agora eu menciono o parecer 67 de 2017. Disse o iluso procurador, a decisão judicial foi emanada por juiz competente, não havendo óbice ao seu cumprimento. Agora eu falo do agravo de instrumento número 0008919802017819000. Disse o relator do agravo de instrumento, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, referindo-se à decisão do juiz da recuperação, respaldada ainda pelos pareceres do Ministério Público e do Administrador Judicial, no sentido da necessidade de suspensão dos processos administrativos que analisam a recomendação de caducidade das ATS Greenfield. Ante o exposto, disse sua excelência o desembargador, afigura-se recomendável nesse momento a manutenção da suspensão dos processos administrativos, nos quais é analisada a recomendação de caducidade. Ao menos, disse o desembargador, até a decisão final do presente recurso, em que serão melhor analisadas também as preliminares suscitadas. Por essas razões, o desembargador indefere o pedido suspensivo pleiteado até o julgamento final pela Câmara no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, disse o desembargador responsável, o desembargador federal, não é cabível o manejo do presente mandado de segurança, pois a ANEEL anteriormente já interpusera agravo de instrumento, autuado em 3 de 3 de 2017, contra a decisão ora apontada como ato coator. O recurso cabível contra o ato judicial tido por coator foi devidamente aviado pela ANEEL. O desembargador federal reconhece que o recurso cabível contra aquela decisão era o agravo de instrumento, estando pendente de julgamento, o seu mérito, conforme se extrai da consulta realizada do mandamento processual do agravo do instrumento. Indefere a inicial do mandato de segurança. E aí agora eu vou mostrar o outro lado da moeda. A inicial da suspensão de eliminar, por exemplo, usa expressões como medida excepcional pleiteada, qualificando o pedido que ora se colocava na suspensão de eliminar. Diz a procuradoria no pedido de suspensão de eliminar, abre aspas, é firme a jurisprudência no STJ no sentido de que no julgamento do requerimento de suspensão de eliminar, vírgula, medida excepcional de contra-cautela, vírgula, não se examinam questões ligadas ao mérito da causa principal. Não sou eu que estou dizendo que não há análise do mérito, foi a procuradoria que disse. Requer, portanto, o sobrestamento da decisão proferida pelo juízo monocrático. Esse é o pedido, o sobrestamento, e não poderia ser diferente. A decisão na suspensão de eliminar que embasa a continuidade desses processos diz a suspensão de eliminar consiste em um meio de suspender decisão judicial. Apenas isso. Em outro momento, o iluso presidente do Tribunal do Rio de Janeiro diz a possibilidade de intervenção por meio da suspensão de eliminar tem caráter excepcional. Então, veja a diferença entre as posições adotadas pelo juiz da recuperação, pelo desembargador do Tribunal do Rio, pelo desembargador do Tribunal Federal e as colocações trazidas na inicial do pedido de suspensão eliminar e na decisão que embasa a continuidade desse processo. Agora, caminhando para a conclusão, apenas ressaltar, os agravos estão para ser julgados. A suspensão de eliminar tem caráter precário e, como dito, não adentra o mérito da controvérsia. Em razão disso, a ANEEL busca levar a discussão para uma seara diferente da jurídica, para uma seara política, conforme a natureza da suspensão de eliminar, onde tenta, a todo custo, um subterfúgio para descumprir a decisão proferida pelo juiz competente, que é o da recuperação judicial, conforme reconhecido pela própria Procuradoria. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhece a natureza política do deferimento da suspensão eliminar. Além disso, devem ser aproveitados os investimentos já realizados. Isso só será possível na via proposta na recuperação judicial, proposta com a qual o Ministério Público, como fiscal da lei, anuiu. A competência dos agentes governamentais não será afetada pela decisão do juízo da recuperação judicial, pois terá participação ativa no procedimento. A lei de licitações será a linha mestra desse procedimento, procedimento o qual será fiscalizado de perto pelo Ministério Público. E, como consequência, a RAP será menor na transferência via recuperação judicial, pois haverá o aproveitamento dos investimentos já realizados pelas horas representadas. Eram essas as considerações que a Defesa tinha para trazer. Agradeço a atenção e renovo a estima e consideração por todos. Obrigado. Procuradoria. Srs. diretores, quando é vida vênia com o nobre caos ídico, eu acho que realmente a Bengoa errou o púlpito que ela foi falar. Todas essas questões que foram levantadas caberiam em uma discussão no tribunal, no Poder Judiciário. Ou seja, se houve não a suspensão, qual a medida correta, se o presidente do tribunal errou ao deferir a suspensão até o trânsito em julgado do processo, não aqui no âmbito administrativo, porque aqui a Procuradoria já exarou o parecer de força executória 320 e a Procuradoria que é competente para orientar a diretoria sobre as formas de cumprimento das decisões judiciais informou que não há qualquer óbice a deliberação desses processos administrativos, tendo em vista a recente decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que realmente é um juízo político, o presidente, quem tiver a oportunidade de ler a decisão sopesou os interesses, de um lado o interesse privado do Grupo Aben Goa de ter sua recuperação viabilizada e do outro lado o interesse da coletividade, o interesse dos consumidores de ter o escoamento da energia produzida pelas usinas hidrelétricas, principalmente a usina de Belo Monte. Então, sopesando esses dois interesses, o Tribunal, o presidente do Tribunal resolveu suspender a decisão do juízo da recuperação e permitiu que a ANEL desse continuidade a esse processo de caducidade, que realmente não termina aqui. Essa decisão da ANEL é meramente instrutória, ela vai enviar os autos para o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, que tem a palavra final se vai decidir ou não sobre a caducidade. Então, aqui, com toda a tranquilidade da Procuradoria, eu informo que não há qualquer óbvio. Realmente, existem essas questões processuais que vão ser discutidas no tribunal, lá é a esfera cabível. se o nobre causídico entende que a gente está descumprindo, então ele que vá e peça ao tribunal uma decisão que revogue a decisão do presidente do tribunal, que é tão precária quanto a decisão da juíza, que ainda não transição em julgado. Existe ainda um agravo, como foi explanado, que está em análise no tribunal e que era para ser julgado amanhã, mas por provocação da própria Bengoa foi retirada de pauta. Ou seja, a questão da urgência aqui está premente. Eu não vejo como não alegar que uma urgência que não justifique uma convocação de uma decisão extraordinária como foi feita na última sexta-feira. Caso o Anel não reconhecesse essa extraordinariedade, na realidade, a gente estaria sendo contraditório com o próprio presidente do tribunal, que ato contínuo a gente peticionou, ele reconhecer a urgência e a importância desse caso para o setor elétrico e deferiu a eliminar. Então, realmente, não tem como prosperar essa alegação e é curioso que o representante da Bengoa não disse uma única linha sobre o mérito da questão que está sendo deliberada aqui. Ou seja, a Bengoa tem ou não tem condições econômicas para manter as autorgas. É isso que a Anel tem que deliberar. E, tendo em vista que ele não levantou nenhuma dessas questões, não há outra medida a não ser a diretoria encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação para a aplicação da penalidade de caducidade. Então, conforme relatado, desde dezembro de 2016, por força de decisão judicial liminar, a Anel se encontrava impedido de deliberar contra a caducidade das concessões otorgadas à Bengoa. A referida decisão no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa impôs a Anel a obrigação de revisar a receita e os prazos associados às linhas de transmissão, cujas obras se encontram paralisadas e o que exigiu a instalação de um processo administrativo específico. Nesse sentido, a ECT instruiu o processo 48.513.31.2017.17, distribuído a este relator por conexão, o qual declaro extinto por fundamento o artigo 14 da Resolução 273, uma vez que a sua análise resulta prejudicada em razão do fato superveniente. No caso, a decisão proferida em 25 de julho de 2017 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que caçou a liminar que impunha a tal iniciativa anel. Feitas essas considerações preliminares, prossigo na análise da matéria. De forma recorrente, as ações da fiscalização realizadas nas transmissoras antes mencionadas constataram um atraso no cronograma das obras, bem como a paralisação e a desmobilização das obras sob responsabilidade do Grupo Abengoa, com evidente perda das condições econômicas para manter adequada a prestação de serviço concedido em afronto ao artigo 38 da Lei 8987. E, conforme constatado nas fiscalizações, tais fatos sejam a imposição de pena de caducidade da concessão, razão pela qual foram emitidos os respectivos relatórios de comunicação de falha de transgressões à legislação e aos contratos de concessão. Assim, nos termos para o terceiro do artigo 38 da Lei 8987.95, foi concedido o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões apontadas mediante, primeiro, a comprovação de captação de recurso financeiro, gasto com pessoal, material, serviço, terceiro e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária à execução dos empreendimentos compatíveis com o cronograma físico das obras, da retomada das obras e a apresentação de um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos otorgados por meio dos já mencionados contratos de concessão, na ação específica diante da constatação de fatos que possam de per si ou em conjunto caracterizar a infração ensejadora da imposição de pena caducidade, cabe à área responsável pela fiscalização propor à diretoria da ANEL autorização para que o agente seja notificado acerca das circunstâncias verificadas mediante termos de intimação. Nesse sentido, todas as transmissoras em questão foram devidamente notificadas da abertura de processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, todos eles oram em apreciação. É consabido que o compete ao poder concedente por proposta da ANEL a aplicação de pena de caducidade da concessão. No presente caso, trata-se de análise quanto à possível recomendação ao poder concedente com vista à declaração de caducidade de concessão das empresas de transmissora até 16 até 24. Nas contras razões dos termos de intimação, verifica-se que as transmissoras não apresentaram elementos novos em relação às informações prestadas por ocasião na manifestação ao respectivo relatório de comunicação de falhas e transgressões. Assim, as concessionárias não conseguiram demonstrar que a sua capacidade de recuperação convissa a realização das obras é inegável a relevância da responsabilidade assumida pelas referidas transmissoras frente ao sistema elétrico nacional, tanto do ponto de vista elétrico ao ampliar a capacidade e a confiabilidade do sistema de transmissão quanto energético ao permitir o escoamento de novas fontes de energia e ampliar intercâmbios regionais cujos efeitos negativos e atrasos na sua implantação estão resumidos a seguir. Então, aqui tem um quadro qual é o impacto negativo que cada uma dela causa por a sua não construção. é o pedido de rescisão consensual. Apesar dos atrasos nos cronogramas de implantação dos empreendimentos nas suas alegações as constitucionárias limitaram-se a defender a rescisão consensual dos contratos de concessão com a melhor forma de solução para a inadimplência verificada, opção que supostamente melhor atenderia ao interesse público com a rápida retomada das obras de implantação das instalações e transmissão com menores ônus do administrado a administração pública e os usuários do sistema elétrico. A Bengoa alega ainda a ilegalidade da transferência de parte do objeto do contrato de concessão número 13 por afronto aos direitos legítimos e concessionários do grupo assim como seus credores e fornecedores. Por outras palavras o agente manifesta sua discordância contra a transferência de parte do objeto do contrato de concessão número 13 para Belo Monte transmissora de energia oriundo da resolução autorizativa 5.031 de 15 e no ponto anel considera que a resolução autorizativa 5.031 de 15 está em sintonia com o interesse público pois o atraso na execução dos empreendimentos que integra o contrato de concessão número 13 responsabilidade até 21 implicaria na impossibilidade de integração e instalações da BMTE na subestação Xingu com severas restrições ao escoamento da geração da UHA Belo Monte sob concessão da BMTE o primeiro ciclo o primeiro desculpe o primeiro bipódio de corrente contínua Xingu estreito previsto para fevereiro 18 promove um aumento de 2.000 megawatts na capacidade de exportação do norte e nesse caso foi necessário equacionar a autórica para expansão do barramento de 500 KV e do disjuntor que amarre na subestação Xingu sob responsabilidade da Bengoa uma vez que tais instalações são imprescindíveis à conexão do bipolo adicionalmente a Bengoa requer o afastamento da execução de garantia de fiel cumprimento a portada faça a compensação entre o valor devido das concessionárias e os montantes referentes às eventuais penalidades aplicadas pela anel a concessionária bem como o arquivamento dos termos de intimação para entender procedentes às suas alegações ao contrário do esperado nas contras-razões aos termos de intimação a Bengoa não logrou o êxito em comprovar a captação de recurso financeiro necessário bem como não retomou a execução das obras do otorgado limitando-se a argumentar quanto a forma como deveria ser conduzido o processo de rescisão contratual também não atendeu ao prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões apontada mediante a apresentação de um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos portanto o resto evidenciado que o referido requerido não pode ser acatado pois as concessionárias paralisaram a prestação do serviço público de transmissão e perder as condições econômicas para manter adequada a prestação do serviço concedido ademais após a comunicação das falhas e transgressões não foram apresentadas propostas para regularizar a situação nem o indispensável plano de recuperação para retomar a execução dos empreendimentos mesmo após ser incentivado por meio de termos de intimação persistiram em não regularizar a situação em relação até 21 vale reafirmar que o descumprimento do contrato de concessão número 13 resulta em grave restrições com a mente de energia gerada na UHA Belo Monte e o seu atraso envolve situações que resultam em desotimização da operação do SIM tanto por restrições aos intercâmbios entre regiões quanto por limitação ao despacho das usinas então diante o exposto concluo que as falhas e transgressões aprontadas nos respectivos relatórios de comunicação de falha de transgressão na legislação e aos contratos de concessão bem como a ausência de evidência de evolução das obras de execução dos empreendimentos concedidos de dar comprovação da captação de recurso financeiro de forma a demonstrar as condições econômico-financeiras necessárias ao cumprimento do cronograma físico das obras impõe nos termos do artigo 38 da lei 8987 propor ao poder concedente a declaração de caducidade das concessionárias transmissão a seguir então até 16 a 24 por oportuno faço menção a informação juntada aos autos que a reporta existente negociação entre a Equatorial Energia e a Bengoa quanto a possível transação de aquisição societária das concessionárias até 16 e 17 contudo até presente data não é evidência que a operação de troca de controle societária tenha se concretizado então diando exposto em caminho por recomendar ao poder concedente declarar caducidade dos contratos de concessões relacionados anteriormente tendo em vista que foram instaurados os respectivos processos administrativos e comprovados as inadimplências em relação às obrigações contratuais conforme estabelece o artigo 38 da lei 8987 então é fácil exposto considerando que quando os processos em tela voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia propósito declaração de caducidade dos contratos de concessão da TE 16 transmissora de energia até 17 até 18 19 até 20 até 21 até 22 até 23 e até 24 transmissora de energia nos termos do artigo 38 da lei 8987 e também determinar a aplicação de sanções contratuais cabíveis as condicionárias relacionadas nos itens 1 e 3 com fundamento no artigo 14 resolução 273 declarar extinto o processo 48 500 003 31 2017 que trata a revisão de rápidos ativos da transmissão em questão matéria prejudicada em relação da decisão proferida em 25 do 7 17 pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que caçou a liminar que impunha tal iniciativa anel é o voto em discussão bem aqui já foi então apreciado e deliberado na na sexta-feira na segunda reunião pública extraordinária de 2017 mas evidente aqui foi oportunizado a manifestação da Bengoa eu só queria fazer um breve comentário sobre o processo e o que eu ouvi aqui da sustentação oral é fato que anel eu particularmente tive a oportunidade de receber inúmeras vezes tanto a Bengoa como potenciais interessados anel fez um esforço muito grande que é a solução desse conjunto de empreendimento das concessões da Bengoa fosse uma solução como nós denominamos de mercado que houvesse de fato uma transferência de controle e houvesse a continuidade dos contratos de concessão se não sob o controle da Bengoa de um novo entrante porque de fato um projeto um empreendimento já em construção a revogação da outorga do cidade da concessão certamente não é a melhor alternativa a gente sabe que tem algum tipo de implicação daí o esforço que foi feito pela anel inegável de buscar uma solução de transferência do controle para continuidade até pela importância dos empreendimentos relata o doutor jurosa ressaltou aqui algum deles em especial a importância para escoar a energia elétrica de Belo Monte então essa eu diria assim que essa fase do esforço da transferência de controle a anel não deixou de prestar atenção e dar total oportunidade ampla oportunidade da Bengoa de buscar essa solução infelizmente ela não foi possível e aí se as concessionárias de serviço público de transmissão não podem entrar em recuperação judicial as controladoras entraram e por via de consequência paralisou completamente qualquer continuidade dos empreendimentos então tem outra alternativa senão a caducidade porque o interesse público aqui e a necessidade do sistema elétrico tanto para o intercâmbio como a energia como a segurança do abastecimento não pode esperar o tempo da discussão do assunto no âmbito judicial daí a urgência que o procurador mencionou de fato a anel desde o momento que essa alternativa da transferência de controle se mostrou inviável pelo menos não se apresentou uma alternativa aqui para a anel anui com a transferência de controle certamente ela teria a disposição de fazer então retomou o processo na linha da caducidade desde dezembro de 2016 esse processo está suspenso em função dessa questão judicial na minha compreensão de fato esse caminho que foi imaginado no âmbito da recuperação judicial ele não atende definitivamente o interesse público eu acho que realmente deslocar para o âmbito da recuperação judicial uma discussão de licitação de concessão inclusive concessões que já foram em grande medida alterada em função da urgência do assunto nós não podíamos aguardar de maneira indefinida esse assunto então eu acho que a urgência está mais do que caracterizada sim a decisão que foi tomada na sexta-feira a importância de prosseguir com o processo da caducidade e pela minha compreensão se a decisão da juíza está suspensa não há óbvio que a ANEL continua no processo e é a via normal a via natural do processo administrativo então seria certamente uma omissão da ANEL se não tomasse a decisão na oportunidade com a urgência que o assunto requer em função de todo o impacto que ela essa a não entrega desses empreendimentos no prazo contratado vai trazer em termos de prejuízo para o sistema eu acho que aqui também é importante ressaltar que tanto o governo federal de modo geral o poder concedente e em especial a ANEL como guardiã como responsável pela gestão dos contratos de concessão tem sido intransigente no cumprimento no respeito aos contratos de concessão e é o que se espera também dos agentes os agentes não podem assumir uma concessão especial especialmente num caso como esse que ele participa livremente de um processo de licitação com compromissos ali claramente postos e essa questão da importância do sistema de transmissão em função do escoamento da energia produzida especialmente nesse caso por Belo Monte e não entregar não respeitar não cumprir o contrato de concessão então o agente também tem a sua responsabilidade e a lei é clara e o contrato de concessão também de que na hipótese do descumprimento do contrato da forma como está presente por causa da Bengoa o caminho é a caducidade então é importante que os agentes esperem da agência esse tipo de atitude por um lado ela sempre vai cumprir os contratos de concessão mas vai exigir por parte dos agentes que cumpra também o contrato de concessão o contrato tem direitos e obrigações das duas partes então isso é importante também ressaltar não deve ser propriamente novidade se a ANEL encaminhar a caducidade de concessão naqueles casos em que realmente há um claro e persistente descumprimento do que foi assumido no contrato de concessão bem então aqui eu acho que cabe então submeter à diretoria a ratificação daquela decisão que já foi tomada na sexta-feira em função do que aqui foi discutido colocado em sustentação oral pelo próprio procurador também portanto em votação eu voto pela ratificação da decisão tomada na segunda reunião extraordinária pública da ANEL também voto por ratificar a decisão que tomamos na segunda reunião extraordinária da ANEL de 2017 da última quinta-feira também voto por ratificar aquela decisão tomei evidente que eu já tinha conhecimento do processo mas aqui foi de novo relatado o processo todo a discussão toda portanto eu voto também por ratificar aquela decisão tomada na segunda reunião pública extraordinária da ANEL no último dia 27 e proclamo portanto que a diretoria ratificou a decisão de encaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade da concessão das ATES de 16 a 24 transmissora de energia SA nos termos do artigo 38 da lei 8987 95 e também por determinar a aplicação das sanções contratuais cabíveis às concessionárias relacionadas no item 1 com fundamento do artigo 14 da resolução 273 2007 declarar extinto o processo 48500 001331 bar 2017 traço 17 que trata da revisão da RAP dos ativos de transmissão em questão matéria prejudicada em razão da decisão proferida em 25 de setembro de 2017 pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que caçou a liminar que impunha tal iniciativa à ANEL próximo item do Rio de Janeiro